Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Conecta ao vivo aqui pelo canal do YouTube, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aqui comigo o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L e nós vamos iniciar a edição de hoje ao vivo também contando com a presença do presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neudi Sareta do PT. Muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde deputado. Boa tarde, boa tarde a vocês e a todos que estão acompanhando a programação. Deputado, amanhã uma audiência pública que vai falar de um assunto importante e impossível, a Comissão de Saúde vem falando e tratando de uma questão mundial que é a questão da pandemia da Covid-19. Amanhã na reunião da comissão com essa audiência pública, o objetivo é ver os passo a passo da vacinação em Santa Catarina e também na capital, é isso deputado? Sim, nós estamos fazendo com frequência nas nossas reuniões da Comissão de Saúde, sempre está entrando em todas as reuniões um debate específico também sobre o andamento da questão do combate à pandemia. Amanhã nós teremos a reunião ordinária com os nossos assuntos normais e logo em seguida, numa parceria com a Câmara de Vereadores de Florianópolis, da capital do Estado e a nossa Comissão de Saúde, de Assembleia Legislativa. Nós estamos fazendo uma audiência pública onde vamos debater a questão do momento atual do combate à pandemia, claro com foco bastante voltado para a questão da capital, já que nós estamos em parceria com a Câmara de Vereadores e a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, mas esse enfoco é geral. Teremos a participação de lideranças importantes. Nós temos algumas preocupações chaves. Primeiro a questão do andamento da vacinação, a questão da vacinação para todos, o problema das estruturas da saúde, nós estamos e esta ameaça que já estamos aí enfrentando da chamada terceira onda, dessa preocupação que tem. Então temas como esse, a questão da compra de insumos, da vacinação, da estrutura de atendimento e esta questão da terceira onda, certamente estarão sendo os temas principais dessa audiência pública. Estado, um ponto que preocupa bastante também é a questão do tal kit intubação, que são os medicamentos necessários para a intubação. Em alguns momentos houve ameaça de falta desses medicamentos. Esse assunto também será tratado? Sim, isso tudo está dentro dessa parte da estrutura do enfrentamento, da pandemia, a questão dos medicamentos, especialmente como você fala do chamado kit intubação, é um fantasma que nos ronda desde o início da pandemia, desde que as UTIs foram sendo lotadas, estão lotadas. Nós temos regiões que têm filas de espera de pacientes para uma UTI, com isso obviamente também a questão dos medicamentos são importantes. É um assunto que em todas as nossas reuniões nós temos trazido presente na busca para que se garante estoques suficientes para atender e que a gente possa também, ao lado das outras medidas importantes, que são as medidas preventivas e também a questão da vacinação, que isso possa se agilizar, que nós precisamos imunizar o quanto antes possível a maior parte da população para de fato nós podermos ter uma perspectiva de estarmos saindo da pandemia, coisa que por enquanto ainda infelizmente estamos longe. Deputado Sareta, presidente da Comissão de Saúde, muito obrigada pela sua presença. Volte aqui ao Conecta sempre que precisar ao vivo pela TV. Obrigado a vocês e a todos que estão acompanhando, estão sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Só atualizando os dados, a Secretaria de Saúde de Estado aqui de Santa Catarina divulgou que ontem o número de mortes aqui em Santa Catarina pela Covid-19 passam de 15.600 pessoas. De domingo para segunda foram 58 novas mortes por complicações da Covid-19 aqui no Estado. E a gente vai falar também aqui no Conecta de uma outra audiência pública que acontece também amanhã, quarta-feira, aqui no Parlamento Estadual, mas que vai tratar da questão do ICMS dos combustíveis, né Marcelo? Exatamente, Suelen. Nós teremos pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia uma audiência que surgiu de um pedido dos deputados Fernando Krelen, do MDB, e Luciano Carminati, do PT, a respeito do impacto, do novo parâmetro, da nova fórmula, como que o ICMS é calculado sobre o litro dos combustíveis no preço final para o consumidor. Existe uma preocupação muito grande porque esse parâmetro foi alterado. Isso impactou, conforme foi noticiado pela imprensa catarinense no mês de abril, num aumento do preço final para o consumidor, lá na bomba, né? Do preço do litro da gasolina principalmente. Preço dos combustíveis que já é afetado pela variação do dólar, pela variação do barril do petróleo e subiu muito nos últimos tempos. Então, um dos enfoques dessa audiência será sobre isso, né? De que forma isso pode ser, essa questão, esse novo parâmetro, essa nova fórmula de cálculo do ICMS está impactando no preço final e de que forma que o Estado pode aí, de repente, ajudar nessa questão? Porque o preço do combustível realmente está muito pesado. Aqui na capital, por exemplo, nós já estamos já há mais de um mês com o preço quase na faixa de R$ 5,60, mas tem lugar mais caro o litro da gasolina. E existem economistas falando que o litro da gasolina até o final de 2021 possa chegar a R$ 10,00. Então, a Assembleia Legislativa tenta se antecipar para tentar ver alguma forma de conter esse avanço aí desse valor, né, Marcelo? Existe uma argumentação também que está com relação ao preço, à forma como chega-se à conclusão daquele preço do combustível. Além da questão do barril do petróleo, os custos de salários, enfim, todas as outras coisas, aluguel do posto de combustível, o imposto é o que mais pesa. O governo federal argumenta que a parte dele ele já fez. Caberia agora aos governos estaduais, que são os responsáveis pelo ICMS, fazer a parte deles. Como? Reduzindo a incidência desse imposto, que é uma das maiores, a alíquota hoje mínima é de 25%, é uma alíquota pesada, ou seja, um quarto do valor do combustível que você paga lá. É imposto? É imposto, ICMS, fora os outros impostos. Um deles. Mas os estados são muito, digamos assim, resistentes em trocar nesse assunto, porque o ICMS é a principal fonte de arrecadação própria dos estados. Então você que quiser acompanhar uma dessas audiências públicas ou as duas, você tem a oportunidade de acompanhá-las ao vivo pelo canal da TVA e também pelo canal do YouTube Assembleia SC e ainda pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Hoje pela manhã, aqui no Parlamento Estadual, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E cerca de 30 matérias foram apreciadas. Entre elas, a admissão, foi admitida uma medida provisória que garante aí o SC Mais Renda, que é o auxílio emergencial para os catarinenses. Suelen, essa medida provisória, na realidade, é uma emenda substitutiva global, há uma outra emenda, porque assim, teve troca de governo, trocou o nome do programa, que era o auxílio catarina, vai ser o SC Mais Renda. E também houve mudanças. O número de pessoas beneficiadas vai ser maior, vai chegar a 67 mil pessoas, 67 mil famílias, perdão. E o valor também mudou, né, Marcelo? Aumentou. Agora vão ser três parcelas mensais de 300 reais. Isso vai ser pago, evidentemente, para as pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, pessoas que estão registradas no Cade Único, ou que recebem o BCP, que é o Benefício de Prestação, BPC, perdão, que é o Benefício de Prestação Continuada, e para aquelas pessoas que perderam seus empregos em setores que foram mais atingidos pela pandemia. Gastronomia, hotéis, bares, restaurantes, eventos. Essas pessoas devem ser beneficiadas com esse auxílio. Hoje foi uma etapa inicial, foi tratada da admissibilidade. Isso vem para plenário, pode ser que venha hoje, pode ser que venha amanhã, para que aí se inicie o projeto de conversão dessa medida provisória em lei. Esse foi um dos assuntos que monopolizou as atenções da CCJ nessa manhã. E também teve uma questão que veio do governo estadual, que é a questão de uma PEC, né, Marcelo? Que foi aprovada também na CCJ, né? Essa proposta de emenda à Constituição é a mesma coisa da medida provisória, é a admissibilidade, né? Só para explicar para o nosso telespectador. Algumas medidas, alguns projetos, você tem que ver se eles, se a Constituição aceita esses projetos, e depois que você fala, não, ok, eles estão de acordo com a Constituição, aí você inicia a discussão do mérito propriamente dito. É o que nós estamos fazendo agora com a medida do auxílio financeiro, e com essa PEC que a Suelen falou. O que significa essa PEC? Ela basicamente pretende desburocratizar a transferência de recursos do Estado para os municípios. Hoje, quando o Estado quer repassar um recurso para o município, é necessário a celebração de um convênio. E daí tem uma série de etapas nesse convênio. São situações que, às vezes, o convênio, por exemplo, bate lá uma informação errada, aí tem que refazer, o dinheiro não chega ou demora para chegar. Para diminuir essa burocracia, para fazer com que esse dinheiro chegue mais rápido, tudo que se tratar de transferência voluntária, ou seja, o Estado quer repassar dinheiro para o município, não haverá necessidade mais de convênio. De celebração de convênio. É o chamado fundo a fundo. Do fundo do Estado para o fundo da Prefeitura, né, Marcelo? Para que o município utilize desde a forma como melhor entender. Só que, assim, há algumas condições. Exemplo, esse dinheiro não pode ser utilizado para pagar folha de pagamento, para pagar dívida. Então, é só para investir em ações que vão resultar em benefício da população. Como, por exemplo, a questão da estiagem, né, para fazer de forma emergencial, infraestrutura de forma emergencial, romper uma ponte, né, nessa linha, né, Marcelo? Ou mesmo uma obra que não seja tão emergencial, mas que faça parte de uma necessidade da população. De uma necessidade daquele município. Asfaltamento de uma rua, algo nesse sentido. Essa transferência, essa proposta de emenda à Constituição, também permite que haja uma transferência direta para entidades sem fins lucrativos, consideradas de utilidade pública. Entidades sociais, a gente sabe que a Assembleia manda muito, os deputados, na forma de emenda parlamentar e positiva, mandam muito recurso para essas entidades, para as APAIs. É, que são as associações de pais e alunos dos excepcionais, né, elas recebem diretamente. E também para as redes femininas de combate ao câncer. Porque hoje acontece muito isso. Tem emenda, por exemplo, que os deputados fizeram em 2019, 2020, não me lembro agora, que até hoje não foram pagas para essas instituições. Por quê? Porque você precisa fazer um convênio, é toda uma democracia. É uma democracia de certidões, alvaraz, né, que demora. É uma demora, uma burocracia, e aí... Eles ficam nessa pendência e o dinheiro não chega. E o dinheiro não chega. E ele está lá reservado para isso. Então, essas entidades, como a Paz, como as redes femininas de combate ao câncer, também serão beneficiadas caso essa PEC seja aprovada. Mas o processo de aprovação da PEC é um pouco mais moroso e um pouco mais complexo. Começa agora com a admissibilidade, vai para o plenário para definir a admissibilidade. Acertou a admissibilidade, vai para as comissões de mérito. Para chegar aqui, precisa de 3 quintos dos votos favoráveis. Ou seja, 24 deputados têm que votar favoravelmente essa proposta em uma votação que tem que ser obrigatoriamente feita em dois turnos. Ou seja, não é apenas uma votação. São duas votações. Mas em função da importância e do impacto que essa proposta de emenda à Constituição deve resultar para os municípios e para a população, que é a beneficiada com dinheiro lá na ponta, lá nos municípios, e essa tramitação deve ocorrer de uma forma celere. Nós vamos continuar falando sobre os projetos aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Como eu falei, foram cerca de 30 matérias apreciadas. Mas antes, eu vou chamar o Lucas Diniz, que vai dar aí uma geral do que está acontecendo, os destaques das nossas redes sociais, as redes do Parlamento catarinense. Boa tarde, Lucas. Olá, tudo bem? Tudo bem, Suelen? Oi, Marcelo. Oi, pessoal que nos acompanha. Então, o nosso quadro, deputado na rede de hoje, ele vai para o deputado Nazareno Martins. O deputado Nazareno, ele celebra, fez uma postagem a respeito de uma entrega de recursos, de um milhão e meio, que vai possibilitar a construção, além de outras coisas, com recursos também para a saúde, educação, para a segurança, mas também vai possibilitar a construção de um hospital na Palhoça, no município de Palhoça. Então, ele fez uma postagem sobre isso. E se você quiser checar a postagem dele, arroba, é o Instagram dele, arroba deputado Nazareno. Já nos destaques das nossas redes, a gente vai, eu vou deixar aqui, que saiu mais um episódio do programa IAI Sabia 10, um programa que, inclusive, eu faço parte, eu participo da produção também, e é um programa muito legal, divertido, com uma linguagem diferente, que a proposta é falar sobre quais os projetos que se originaram na Assembleia que viraram lei. No episódio dessa semana, que saiu, a gente falou sobre, da semana passada, perdão, a gente falou sobre testes em animais, que é lei em Santa Catarina, é vedado os testes em animais para cosméticos, produtos em geral. Então, é isso aí, se você quiser checar, arroba a Assembleia SC. Nas redes é isso por hoje. De volta com você, Suela. Obrigada, Lucas. E eu convido vocês a acompanhar o programa que estreou aí na TV Alta, com poucas edições, mas o dessa semana, que foi lançado na semana passada, como disse o Lucas, para você saber como que é aplicada a lei no dia a dia de nós, de todos nós catarinenses. O dessa semana IAI, você sabia dessa? Trata da questão dos animais, da proibição do uso de animais em testes cosméticos e em outros assuntos. É o Lucas que está produzindo e apresentando, vale a pena conferir lá nas nossas redes sociais. E eu volto a falar com o Marcelo, porque a CCJ apreciou vários projetos, né? Você gostaria de destacar algum, Marcelo, importante, assim, para a gente falar nesse momento, antes da sessão que já está começando? A cobertura completa a gente encontra nos nossos sites, lá na agência L, você entra na lesc.ec.gov.br, consegue ter acesso a esse material, a relação de todos os projetos aprovados, mas um deles, que a gente pode falar mais para frente, com mais calma, é instituir o Programa de Orientação de Entrega Voluntária de Bebês à Adoção. É um projeto da deputada Ada Farako de Luca, do MDB, projeto que passou pela CCJ, agora vai para outras comissões para ser analisado, não vai chegar agora em plenário, mas é um projeto interessante, polêmico, porque ele institui uma espécie de protocolo para quem quiser, eventualmente, a mãe que eventualmente tiver um filho, quiser entregar para a adoção. A gestante, ela pode optar por já doar o bebê, né? O recém-nascido, logo no momento do pós-parto, né, Marcelo? Exatamente. É um projeto bem... Polêmico, assim, né? A gente pode discutir em uma outra ocasião com mais tempo. Marcelo, antes da gente ser chamado aqui para a sessão, eu gostaria de falar de uma audiência pública que aconteceu ontem aqui no Parlamento Estadual e que é de um assunto, assim, que vem dominando as redes sociais da Assembleia, a participação popular é bem interessante, sobre a questão do homeschooling, que seria a educação em casa. Ontem, é uma proposta do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, e ontem a audiência pública contou com a participação de vários representantes de entidades relacionadas, né, à questão educacional, e também de outras parlamentares, como a deputada Luciane Carminati, do PT, e também da deputada Ana Campagnolo, do PSL. Foi uma discussão bastante ampla, né? Isso, participação de mais de 20 pessoas manifestando suas opiniões, e uma audiência interessante, porque ela não ficou muito presa a um lado só, ela ouviu os dois lados, e mostrou que o assunto divide opiniões. Basicamente, como a Suelen falou, é a questão do ensino domiciliar, ou seja, os pais passam a ter a responsabilidade pelo ensino formal dos filhos, né, geografia, matemática, essas coisas, ao invés de mandá-los para a escola. Acontece que existe hoje uma situação que não há uma regulamentação disso, e inclusive há um entendimento do Ministério Público que os pais que ensinam seus filhos em casa estão cometendo um crime, e podem ser punidos por isso. O objetivo do projeto do deputado Bruno Souza é fazer com que se crie uma regulamentação e que os pais que eventualmente têm interesse em praticarem o ensino dos seus filhos em casa não sejam mais responsabilizados por isso e encontram aí um respaldo legal para essa atitude. É polêmico, é complicado, porque de um lado existe o entendimento de que a escola é um espaço essencial para a socialização da criança, do outro existe o entendimento de que os pais devem ter o direito e a Constituição garante essa liberdade de escolher o que eles entendem que é melhor para os filhos, sem a intervenção do Estado. O projeto está na Comissão de Educação, será apresentado um relatório que será da deputada Luciane Carminati que é presidente da comissão e depois vai para a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então deve levar um tempinho ainda para esse projeto chegar aqui no plenário. Importante também que nessa audiência pública eles citaram países, tem um grande número de países que já utilizam, que já garantem essa liberdade para os pais de educar os filhos em casa. aqui no Brasil, como você falou, essa discussão ainda é inicial, pelo menos aqui em Santa Catarina. Esse assunto está sendo discutido em Brasília também na Câmara dos Deputados, inclusive houve entendimento do representante do Ministério Público, o promotor José Luiz Bettega, ou Bottega, agora me falem o sobrenome dele, ele defendeu que primeiro se espere a regulamentação que vai vir de Brasília, para que aí o Estado possa fazer a sua regulamentação. Mas já tem gente que entende que não, que o Estado, como não tem regulamentação, pode fazer a sua própria regulamentação. Sua própria regulamentação. Marcelo, obrigado aí pela parceria hoje no Conecta, a gente volta amanhã aqui ao vivo no canal do YouTube e também pela TVA. Você acompanha agora a sessão ordinária da Assembleia Legislativa pela nossa programação. Até mais. E aí E aí Obrigado.